Então, Gasparz, Kiker se prepara e começa a partida, Sander. Então vamos para o retorno do Galo, essa bola cai, morre no gramado e vai ter retorno, vai ter retorno pelo lado direito. Não vimos flag até agora, ele vai ser retornado pelo lado direito, vai ser tacliado próximo ao meio campo, linha de 48 jardas aproximadamente. Então já vem o Galo numa segunda descida, eles vão entregar a bola para a corrida. Não, o próprio QB vai ficar com essa bola para a corrida, ele vai tentar escapar de um tackle, gira, não escapa do segundo e chega até a linha de... Eles trocaram a formação então para outro QB, vai ter o Rafinha correndo pela esquerda, Rafael Fadini consegue mais uma primeira descida e chega até a linha de 32 jardas. O Rafinha, né, conquistando em primeiro... Aliás, eu acho que é isso também que a gente está com dificuldade de enxergar os números. E já teve bad snap, a bola caiu no chão, o Agnaga vai tentar fazer esse passo para o lado direito, vai ser passo completo na linha de duas jardas. Ele encontra o Conrado, salvo engano, próximo à endzone, misa 10 do Galo. E agora vai entregar a bola para a corrida, vai ter Marquinhos correndo para o lado direito, ele vai deixar essa bola sobre o pylon e vai ser touchdown. Soltou ela logo depois de cruzar a linha de gol e é touchdown! Touchdown! Esse é o do Kikiru Galo. E o Kikiru está lá dentro... Se a numeração do Tigre estiver certa, é o Gustavo Almeida, que foi representante desse time no Mineiro de Medem. E vamos ver o retorno do Pokémon. Vai ter retorno bom, ele vai cruzar o meio campo, vai chegar para o lado direito, vai escapar de um tackle, vai escapar de dois. Se não tiver bloqueio legal, ele tem chance de marcar o touchdown e ele vai ser tacliado na linha de cinco, Jardas! Não tem flex! E vamos ver o que vai fazer o Galo nessa primeira para gol. Vai entregar a bola para a corrida, vai correr pelo meio, vai o Marquinhos de novo, ele vai entrar na endzone! E... O Galo que abriu uma avenida para ele, agora vamos ver o chute do Yuri, esse parece que foi para dentro também. Então 14 a 0. Depois dessa jogada do Galo, Munden. Então vai ter play action, ele vai tentar fazer o passe, ele vai ser sacado, vai ser sacado, vai... Derrubado atrás da linha de Scrimmage, então o QB do Galo... O Galo tem dois QBs... Ó, o Snap veio baixo, veio baixo, mas ele vai fazer o Scrimm para o Pokémon, se eu não me engano, mas não vai ter para onde ir, viu? Não vai ter para... Ó, vai ter passe para o lado direito, ele tinha uma opção na flat e vai ser interceptado, vai ter retorno, retorno passa do meio de campo, escapa de um tackle, escapa de outro, ele está de pé! Ele vai chegar próximo aí do Zona, ele vai entrar, e é... Touchdown! Mas vai ter... Vai para o ponto extra o Yuri. E está lá dentro o extra point, está valendo. Touchdown na última campanha. E agora o passe para o lado direito, e vai ter outra interceptação! Mais um turnover do Galo, e mais uma vez é do Lucas José, o camisa 27... Meio que desistiu da rota, mas Lucas José não perdoou. E agora vamos de Rafinha? É o Rafinha dessa vez tentando correr para a endzone? Não, agora é o Marquinhos, mais uma vez. O ataque do Atlético. Numa primeira para gol, ele vai entregar a bola para a corrida, vai ser o Marquinhos de novo. É ele de novo? É ele de novo, Mundem! É Touchdown! Nesse campeonato mineiro da FEMFA. Então o Yuri vai para o chute, ele dá até uma segurada no pé para não isolar essa bola muito... O Snap veio para o... E ele vai ser sacado, não, ele ficou nervoso, foi tentar. E agora ele entrega a bola para a corrida, vai ter corrida para o lado direito. Bom tackle, tackle! Intenso do... Ó, vai ter passe para o lado direito do campo, esse passe tem alvo, o alvo é certo, é o Pokémon! O Pokémon, que jogada maravilhosa do Miguel para o Pokémon! Vai para três então, maravilha! Obrigado! Agora vai ter corrida pelo meio, o próprio Miguel vai escapar de um, não vai escapar do segundo, vai sim! Ele vai entrar, tá lá dentro! É Touchdown do Galo, Miguel! Mas não cai facilmente e foi para o Touchdown. Aí o Yuri acerta mais uma. 100% ele, hein? No kickoff? É ele que geralmente faz os post-punks do Tigris. E o Snap veio alto! Foi o Gustavo! Então é bola lá dentro da Endzone, vai ser safety para o Galo, dois pontos para o Galo. Exatamente, ele está na CFL, que é a segunda mais importante liga profissional de futebol americano do mundo. De futebol canadense no caso, que é uma versão diferente do futebol americano que a gente conhece. Olha o Xamone jogando, o Pokémon jogando com a cintura, ele vai escapar, ele vai ter a chance de entrar na Endzone, ele vai escapar de um tackle. Ele não pisou fora e vai ser Touchdown! Ele não pisou fora e vai ser Touchdown! Aumentando a sua estatística nesse jogo e voltando a falar ali do Hype, que veio do outro lado do campo para ser o último homem a atacar o Pokémon. Acabou que... Grande jogada do Kikito com o Guilherme. E lá vai de novo. Guilherme faz um passe com conexão. Então vai ter passe defletado, vai ser interceptado. E consegue então a primeira interceptação na partida do Moraes. O Galo que vem com o Miguel, mais uma vez. Então o Miguel faz um toss para o recebedor, correndo pelo lado esquerdo. Uma Jetsweep maravilhosa. Consegue o first down e muito mais opção e acaba desconcentrando no ato da recepção de fato. Agora o Miguel vai ficar com a bola na corrida depois de uma read option. Ele vai escapar do contato e vai entrar na Endzone! É touchdown do Galo! Fora, ele meio que desiste da corrida, né? O 26 do Tigres, o Varejão. E mais um chute colocado. E agora mais um do Yuri. 51 na posição de receiver. Mas eles seguem com o Miguel de titular. E agora vai ter corrida do Rafinha. Aliás, do Marquinho agora dessa vez, né? Não, é o próprio Rafinha mesmo, então, que consegue o first down pelo lado esquerdo do campo. O Galo depois da falta cometida na linha ofensiva. Ó, o Miguel tem espaço. Ele vai tentar o passe para o lado esquerdo. Dessa vez o passe tem direção. Ele encontra o Mesquita e ele vai entrar livre na Endzone! Tentão do Mesquita e é para o Galo! Não foi o Tentão, então eles marcaram que ele saiu do campo. Então, 51 a 0. Eu estou perdidaço. Então, agora terceira para gol. A gente consegue agora. Para gol. Então, vai ter uma corrida do Rafinha para o lado direito. Ele vai ter um espaço livre para entrar na Endzone. E agora sim! O mapa do FBR. Então, está lá dentro o XP do Yuri. Ele que acertou. Esse foi qual? Então, está sinalizando o fim de jogo. É fim de jogo para o... Fim de jogo. Galo 58, Tigre 0. Vitória para o Galo Futebol Americano. Importantíssima! Para começar com o pé direito essa temporada. Que vai ser... E agora você vai ter tiro a terceira. E ainda pode pagar o salto da minha mão. E quantos são... Eu vou apontar meu sucesso! E agora...